E assim como prometido, eu trouxe mais uma receita, mais um sabor, né, na verdade, de overnight once, porque eu sei que vocês gostam muito, né, vocês gostaram muito desse tipo de vídeo, desse tipo de receita. E hoje, gente, nós vamos fazer de um sabor bem especial. É fácil de fazer também, tá? E esse sabor aqui, ó, você vai arrasar nas vendas, porque é um sabor muito pedido, muito procurado. É com uma fruta também bastante saudável, tá? E o melhor de tudo é que esse daqui, a validade dele é maior, porque nós não vamos usar fruta mesmo, a gente vai fazer uma geleia bem gostosa. E só lembrando que essa geleia que nós iremos fazer, você pode usar em qualquer receita, não só nessa daqui, tá, gente? Vocês podem usar no pão, na torrada, vocês podem usar como vocês quiserem e a validade dela é super boa. Eu vou deixar todas as informações com relação a essa receita aqui na descrição do vídeo, tá? Que é pra vocês não se preocuparem de ficar pausando o vídeo pra anotar nada. Tá tudo aqui na descrição. Então podem assistir com calma, curtam essa receita porque ela é maravilhosa. E nós temos aqui 250 gramas de aveia. E eu gosto de usar aveia em flocos, tá, gente? Mas quem quiser pode utilizar aveia em flocos finos também, que dá certo do mesmo jeito. 30 gramas de farinha de linhaça. Temos aqui também chia, 15 gramas de chia. E eu tô usando a sementinha mesmo. 1 litro de leite desnatado, que pode ser o leite da preferência de vocês, tá? Pode ser o integral, pode ser o leite de castanha, pode ser o leite que vocês quiserem. E aqui nós temos a nossa deliciosa gelé de morango, né? E pra fazer essa gelé, gente, é muito fácil. É só colocar em uma panela 500 gramas de morangos picados em pedacinhos bem pequenos. Ligar o fogo e acrescentar 3 colheres de sopa de adoçante em pó. Misturar muito bem. Quem quiser pode usar açúcar, tá, gente? Pode usar tranquilamente, pode ser o açúcar light, o refinado, o cristal, tanto faz. Mas como a intenção aqui é deixar a receita bem saudável, né? Eu aconselho a usar a adoçante em pó mesmo. Vamos colocar também meio limão espremido aqui. Meu limão é razoavelmente grande, tá? Por isso que eu tô usando só a metade. Se o seu limão for pequeno, pode usar um todo. E essa gelé praticamente se faz sozinha. Porque não precisa fazer mais nada, né? Quase nada, na realidade. Só deixar aqui em fogo baixo e ficar mexendo de vez em quando, que é pra não queimar. Os morangos e o adoçante vão soltar essa água aqui, ó. E é nessa água que vai cozinhar tudo muito bem. E, ó, gente, já cozinhou aqui uns 20 minutos, mais ou menos. Acho que um pouquinho mais. Já amaleceu bem. E eu não quero que os pedacinhos de morango fiquem assim, se desmanchando completamente, não. E também eu quero que seque muito essa água, tá? Esse aqui é o ponto certo, ó. O morango tá bem desmanchadinho, mas não desmanchou completamente, né? A gente vê que tem pedacinhos. E ainda tem uma água aqui. Vamos desligar o forro, passar essa geleia para uma tigela e esperar esfriar. E agora ela já tá fria, tá? Aqui no ponto de ser usada na receita, né? Que eu já tô mostrando pra vocês aqui com os outros ingredientes. A consistência dessa geleia, gente, ficou perfeita. Para essa receita, nós vamos precisar de copos bolha, tá bom? Esse copinho aqui, gente, é de 150 ml. E é da marca Galvanotec. Eu vou deixar a referência dele aqui na descrição pra vocês. A tampinha desse pote alta, né? Como todo copo bolha é. E eu amo esse copo, eu acho ele super lindo. Ele deixa qualquer receita, né? De sobremesa, muito linda. E pra montar essa receita é fácil demais. Vamos colocar 100 ml de leite em cada copo. E é bom, ou melhor, é indispensável o uso de copo medidor, gente. Esse copo medidor aqui faz toda a diferença. E tem que ser 100 ml em todos os copos. Então, assim, pra ficar certinho, use um copo medidor. E aqui eu tô colocando uma parte do leite logo, pra não ficar muito cheio o copo, né? E derramar na hora de mexer. Vem agora 4 colheres de sopa de aveia. Uma colher de chá de farinha de linhaça. Uma colherzinha de café, que é essas bem pequenininhas, de chia. Duas colheres de sobremesa, que é essa aqui, gente, ó. Essa colherzinha aqui. De gelé de morango. E eu já vou adicionar o restante do leite. E agora é só mexer tudo muito bem, que é pra misturar toda essa parte aqui da gelé na receita. Essa parte aqui da gelé é um pouco mais difícil, né? De desmanchar, de misturar. Mas é só mexer tudo muito bem e mexer com cuidado, que é pra não derramar. Quando tiver tudo misturadinho, né? Se tiver sujado a borda do pote, passa um guardanapo aqui, que é pra limpar. E pronto! E pronto! Essa receita rende 10 unidades, né? Vocês estão vendo aqui que os copos ficaram bem cheinhos. Agora nós vamos levar pra geladeira, da noite para o dia. Ou o contrário também, né? Caso você queira consumir à noite. Pode fazer de manhã, consumir à noite. No caso aqui, nós estamos fazendo à noite pra consumir durante o dia, né? De manhã, no caso. Ah, gente! Eu deixei um pouquinho de geléia, né? Da geléia, pra gente usar na decoração final, tá bom? E hoje já é outro dia. E o nosso overnight oats já está no ponto de ser consumido. Tá no ponto de ser vendido. Caso vocês forem vender, né? Vocês estejam fazendo pra vender. E ó, gente! Tá bem consistente. Parece um mingau de aveia, assim, bem grossinho. É uma delícia isso aqui. Você tem noção, não? E aí, pra saborizar ainda mais, né? E pra decorar também, nós temos aqui três iogurtes gregos, né? Que eu simplesmente chamo, eu sou apaixonada por esse iogurte aqui. Cada potinho desses tem 90 gramas, que totaliza 270 gramas de iogurte. Pra essa receita aqui, né? Dos 10 copos. Eu tô usando nessa marca, mas vocês podem usar na marca que vocês preferirem. Vamos colocar uma colher de sopa de iogurte aqui em cima. Dar uma espalhada, porque ele é bem consistente, né? E finalizar com um pouquinho de geléia de morango aqui no meio, bem no centro. Que é pra ficar lindo e ficar atrativo também. Agora é só tampar os potinhos e levar pra geladeira até a hora de vender ou consumir. E eu vou já mostrar o resultado dessa maravilha aqui pra vocês. Gente, tá uma delícia, gente. Eu tô com água na boca pra comer essa sobremesa aqui, sério. Todo mundo aqui em casa gosta desse sabor. Eu acho, assim, que esse iogurte grego, né? Deu todo um tchan, não sei. Quero que vocês façam aí e me digam o que vocês acharam. Mas, ó, antes de mostrar o resultado, eu quero falar pra vocês do meu curso preparatório e detalhado de face venda. Tô deixando o link desse curso aqui na descrição, tá? Tem muitas receitas, gente. É um curso bem completo. Com muitas dicas, com muitos ensinamentos, que eu tenho certeza que quem comprar não vai se arrepender. O preço. O preço é especial pra você que tá desempregado. Precisa ganhar uma renda extra, né? Eu não iria colocar um valor alto nesse curso, sabendo que ele é pra pessoas que precisam, que tão precisando ganhar uma renda extra. Então, assim, é um valor simbólico até, eu diria. E eu tô deixando o link dele aqui na descrição, caso vocês tenham interesse. Vou estar esperando vocês lá com muito amor, com muito carinho. Então, bora conferir o resultado da nossa delícia de hoje. Fica assim, meus amores, uma receita maravilhosa. Linda, saudável. Não fica muito consistente, né? Como vocês estão vendo aqui. É tipo um mingau mesmo de aveia, assim, bem grossinho, cremoso. E o gosto tá ótimo. Pode misturar o iogurte, né? Que tá aqui em cima na receita toda. Ou pode comer assim mesmo, do jeito que eu tô fazendo aqui. Olhem, só façam essa receita aqui, gente. Façam, porque não tem erro, não. Ela é boa mesmo. E aí depois vocês me contam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa maravilha. E quem gostou dessa receita, dessa dica, né? De fácil venda, não esqueça de deixar aquele like pra mim. Aproveita e se inscreve nesse canal, tá, gente? Ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.